Hulda chegou como refugiada síria, a pequena cidade de Toledo no estado de Ohio, ao lado do marido e dos filhos. Quando eu vim para cá, tudo foi muito difícil para mim. Um país diferente, língua diferente, tudo era estranho, mas tentei. E tento fazer tudo e depender apenas de mim. Huda tem recebido ajuda de uma agência de refugiados local desde o começo. A agência auxilia os novos refugiados a entender as tradições e cultura dos Estados Unidos. Também ajuda a encontrar uma casa, na documentação e a aprender inglês. Por eles não saberem das coisas, acho que ficam inseguros em vir aqui. É um choque cultural, nada fácil. Acredito que as aulas e o programa são uma grande ajuda e eles apreciam isso. Toledo recebeu mais de 150 refugiados sírios nos últimos três anos. A cidade tem uma longa história em acolher imigrantes árabes desde o século XIX. O hoje vereador e antigo refugiado húngaro, Peter Wivag, dedicou toda a sua vida a fazer de Toledo uma boa anfitriã para imigrantes. Ele acha as ideias do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, perturbadoras. Trump faz imigrantes e refugiados de bodes expiatórios. Ele tenta classificá-los pelo que podem representar, o que é o oposto da realidade dos Estados Unidos. Imigrantes, ondas e ondas de imigrantes fizeram este país melhor. Shane Katos tenta minimizar o impacto dessa postura do candidato, fazendo os árabes se sentir parte da comunidade local. Uma vez por semana, ele organiza um jantar para que libaneses, iraquianos, sírios e americanos possam interagir. Os imigrantes sentem o estigma, principalmente por causa da retórica política. Por isso, parte da nossa intenção é aproximar os árabes dos americanos. O acolhimento dos refugiados sírios é alvo de um grande debate político nos Estados Unidos, principalmente por intermédio de Donald Trump. O bilionário usa o medo para promover a intolerância e brecar o asilo humanitário. O acolhimento dos refugiados sírios é alvo de um grande debate político.